Aqui estamos em mais uma edição da Expo Caça, possivelmente a 26ª participação da Caça e Câmara. Ao longo destes anos, muita coisa mudou, daí que todos os anos a enfrentamos como um novo desafio. Vemos esta feira como um novo desafio e tentamos trazer sempre os novos produtos. O stand da Caça e Câmara tem essa premissa. Nós montamos um stand com todas as marcas que representamos. É um stand de distribuidor. E convidamos os nossos parceiros armeiros a estarem presentes, a trazerem os seus clientes e usarem o espaço da Caça e Câmara como seu espaço de trabalho. O gosto pela Steier vem desde o tempo da Guerra Colonial, em que utilizei primeiro a Steier para efeitos militares, mas fundamentalmente é a qualidade deste produto. A Steier é uma arma de alta qualidade, é relativamente pouco conhecida no mercado português, derivada também ao preço que tem. É extremamente funcional para os nossos monteiros. É uma arma que primou sempre pela segurança, para além da qualidade. Tem um carregador com duas posições. Uma em que, nesta posição, a arma nunca dispara. Para disparar, tem de estar nesta posição. O sistema de segurança é altamente fiável. Quando queremos disparar, podemos ter a arma em segurança e no momento de queremos disparar, assinamos a arma em silêncio. Quando digamos voltar à segurança, basta carregar no botão, a arma já está desativada. É um produto feito na Áustria, de extrema qualidade, que vendemos desde que a empresa existe. E sempre com grande sucesso. Trouxemos para esta expocaça a última novidade da Leopold, que é a gama de lentes HD, que se aplica na linha VX6 e a nova VX5, com fator de zoom 5. Temos aqui uma VX6, um 624, uma mira perfeita para as montarias e batidas em Portugal. As novidades nesta evolução da VX6 são, além das lentes HD, que é o mais relevante, todas trazem agora de série uma torreta CDS com o Zero Lock, de travão ao ponto de afinação, uma outra torreta auxiliar para quem quiser fazer correções laterais ao vento, o seletor de zoom tem uma patilha que se pode removível, mas para seleção rápida, para aumentos, muito prática, e todas as miras VX6 trazem agora, incluídas as tampas alumina, que são opcionais nas outras gamas. Estamos na secção da Perazzi, na Feira de Santarém, da Casa e Câmara. Esta é a nova Perazzi, que vai ser muito semelhante à Perazzi, que vai ser entregue na prova da Perazzi, feita de Pinhal este ano. A diferença é que a Perazzi que vem tem a bandeira de Portugal na base inferior da arma, e as letras é verde e vermelho. E bem, estamos a aguardar também a chegada da nova Perazzi X, que é um modelo novo com platinas totalmente diferentes. A Merkel é uma das marcas que nos tem vindo a acompanhar desde os princípios da Casa e Câmara, neste percurso de 25 anos. É conhecida mundialmente, e muitíssimo em Portugal, pelas armas de luxo e pelas gravuras extraordinárias, madeiras. Tenho aqui o exemplo de uma semiautomática, uma SR1 no calibre .30-06, com um trabalho absolutamente extraordinário, com cenas de caça de javali e veado. Há cerca de 4 ou 5 anos atrás, a Merkel brindou-nos com um modelo desenvolvido de raiz, o sistema de coata-retilínea, a Merkel RX Helix, que encontram todos os modelos disponíveis mundialmente, expostos no espaço da Casa e Câmara. Temos as novas câmaras da SpyPoint. Este ano temos uma novidade importante. As câmaras já fazem o envio das fotografias por telemóvel. Esta versão que temos aqui é a mais evoluída. É 100% autónoma. O que é que isto quer dizer? Não temos que nos preocupar com as baterias. Ela autocarrega através de um painel solar durante o dia e durante a noite, que é quando é necessário, fica 100% operacional. A versão Evo funciona com baterias normais, tem alguma autonomia. É preciso trocar as baterias sempre que as mesmas acabam. Pode usar baterias recarregáveis se quiser. Vantagem em ambas. Todos os meses temos o envio de 100 fotografias gratuitas para o seu telemóvel. A NLG Gardez está agora presente na Expo a Caça com todas as suas variedades de armas. E, em especial, atenção para esta, que é uma apresentação, a Super Varmint, que é uma arma, embora de caça, já virada mais para o tiro descortivo e que, com um acabamento totalmente já diferente, permite melhores prestações e um visual muito mais cuidado e atrativo. Eu quero nos apresentar o novo Ranger RT. Trata-se de um monóculo com aumento de 6.5, que permite também um aumento digital de duas vezes. Isto permite que tenha um aumento total de 13 pontos. É um monóculo de visão noturna, que tem um longo alcance acima dos 300 metros. Vem com o IR incorporado. O IR é praticamente imperceptível. Isto nos permite que não seja detectado pelo animal. Vem igualmente incorporado com o sistema Wi-Fi, que permite a gravação de imagens e de vídeos, que, posteriormente, poderão ser enviados para os seus aparelhos, PCs e telemóveis. É um aparelho com uma autonomia bastante elevada. É alimentado por 6 pilhas AA, que permite ter uma autonomia entre 5 a 12 horas, consoante as pilhas que foram inseridas dentro do aparelho. Igualmente poderá ser acoplado da própria Yucan um alimentador à parte, que permitirá ter uma autonomia ainda mais elevada. Legenda Adriana Zanotto